Vamos lá, minha gente, que a gente já volta a esse bloco do programa com o Dica do Valdir, do Hipermeno. Alô, Márcia, estamos de volta e agora o assunto são as câimbras. Tem gente que tem de dia, tem de noite, até na hora do namoro aparece as câimbras. E as mulheres também reclamam de câimbras. Não é mesmo, dona Janira, o que a senhora tinha antes de tomar o Hipermeno? Era câimbra, dou muita dor nas pernas, no joelho. Tomei dois vidros, mendei bem, acabou as câimbras, acabou a dor nas pernas. Aí tomou, melhorou? Melhorou, mendei bem, estava até alegre no casamento. Tu sabe que o Hipermeno no casamento renova, né? Agora vim buscar mais um. Vim buscar mais ou menos uns três vidros. Compre agora o seu Hipermeno na promoção. Dois frascos por cem reais. Ele não está vendo em nenhuma farmácia. Compre direto em nossa loja. Floriano Peixoto, 215. Fique em frente a Bemol, lá da Floriano Peixoto. Na frente da loja tem um calçadão bem grande. Hipermeno. Você pode comprar também pelo telefone e receber em casa. Parcelando a compra em duas vezes no cartão. Ligue agora. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. Márcia. Obrigada, Valdir. Vamos lá, gente. 12 horas e 33 minutos. Hoje começou o julgamento do João Pinto Carioca, o João Branco e outros quatro réus. A Marquilze Pereira, que traz informações para a gente lá do Tribunal de Justiça Fórum Enoque Reis, vai trazer os detalhes para a gente sobre o julgamento de hoje. Na tela, Marquilze. Olá, Márcia. Pois é, a segurança foi reforçada no entorno aqui do Fórum da Capital desde cedo. O julgamento, que era para ter começado às 8h30, começou com duas horas de atraso. Cinco réus são julgados hoje. Eles são acusados de planejar e matar o delegado Oscar Cardoso Filho em 2014. Três réus estão presos aqui no sistema penitenciário do Amazonas. São eles o Diego Bruno, o Messias Sodré e o Mário Tabatinga. Já o Marcos Pará está preso no Rio Grande do Norte. Ele foi conduzido até o Amazonas pela Polícia Federal. Já o réu João Pinto Carioca, conhecido como João Branco, vai ser julgado por meio de videoconferência. Hoje, logo no comecinho do julgamento, o advogado de defesa do João Branco pediu para que ele não usasse algemas. Só que o juiz pediu apenas para que as algemas fossem retiradas do braço dele, que estava para trás, e passaram então para a frente. O advogado também conseguiu falar com ele por telefone por cerca de meia hora em uma sala reservada. O João Branco está preso num presídio federal de Catanduvas, lá no Paraná. Aqui atrás de mim fica a entrada do auditório. A imprensa não pode entrar, não pode registrar, nem fazer fotos, nem vídeos. E os policiais militares que estão ali é quem controlam a entrada das pessoas. Agora há pouco, alguns familiares e amigos conseguiram passar para assistir ao julgamento. Ele é fechado e começou hoje, deve durar até o domingo. Eu volto com outras informações na programação e no Jornal em Tempo de hoje. Obrigada, Marquinhos e Pereira. A gente traz outras informações, como ela disse, daqui a pouco, depois, mais tarde, no Jornal em Tempo, às 6h15 da noite. E lembrando que a defesa do João Branco tentou ainda pedir mais uma vez o adiamento por causa da ausência de uma testemunha do Ministério Público. O Ministério Público abriu mão da testemunha e o julgamento seguiu. Deve terminar só no domingo. 12 horas e 35 minutos, você que está acompanhando o programa da Comunidade, vem cá comigo, eu ainda tenho uma dica para dar para você. Está ligado? Então se liga aqui. Gente, olha só, você que está aí do outro lado sabe que a gente, que é mulher, precisa se prevenir contra a osteoporose. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos e é uma das principais causas de fraturas? Por isso, você não pode tomar qualquer cálcio. Para prevenir a osteoporose, tome calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tinha muitas dores na coluna, na lombar e quando eu fui ao médico, ele disse que eu estava com osteoporose. Comecei a tomar calcitrã. Hoje estou bem disposta, não sinto mais dor nenhuma, até voltei para a academia. Calcitrã é maravilhoso, funciona mesmo. Viu aí? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome calcitrã MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã, o cálcio certo, para você não se arrepender depois. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmaben. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troque calcitrã por outro cálcio. Doze horas e trinta e seis minutos. Olha só quem é que está aqui comigo. Tudo bem? Ganhou o Naoca ontem, né? Isso. Espera aí que eu vou pegar aqui rapidinho, diretor, que eu não peguei. Era para eu ter pego e não peguei. Está aqui. Pronto. O Naoca restaurante está aqui. Quantos dias tem teu bebezinho? 22 dias. 22 dias. Ela já tinha vindo aqui, né? Uma outra vez, ela estava com barrigão, aí não conseguiu ir porque ela resolveu nascer no dia do Naoca. E aí tu participou de novo? Foi. Ontem. Aí ganhei novamente. Agora ela vai. Agora ela vai. Quer mandar um beijo para alguém em casa? É, para os meus pais, para o meu irmãozinho, somente. Teu irmãozinho tem quantos anos? Um ano e seis meses. Maravilhinho. Vai brincar com a tua filha. Vai. Vai ser o tio. Ela vai chamar de tio, né? Isso. Bem pequenininha. Obrigada, viu? De nada. Um grande beijo. E eu estava brincando com a filhinha dela lá, porque eles disseram, estavam dizendo, pode levar, estavam dizendo que eu ia ficar com ela, que era presente para mim, mas ela já foi, deixou para lá. Vem cá, Lucas. Lucas, cadê o bebê? Está lá com a Ingrid. Mostra ali rapidamente. Dá tempo ainda. Vem cá, Ingrid. Olha a Ingrid. Olha a Sandoval. Ingrid, passa. Amanhã todo dia vendo foto de criança. Passa amanhã todo dia vendo foto de bebezinho. Aí chega a criança aqui, ela pega o bebê, não quer devolver. Larga a criança. Devolve para a mãe. Isso. Entrega. Pronto. Sandoval, meu filho. Se cuida, hein, Sandoval. Olha, 12 horas e 38 minutos. A gente vai lá para o Armando Mendes. Não diga alô. Diga se a brigadeirinha é difícil, é comer só um. Se a brigadeirinha é difícil, é comer só um. Dá de novo o telefone para contato, para a encomenda, Lucas. Para a encomenda, 993-44-9227. 993-44-9227. E você que ligou durante todo o programa, fica ligado que a gente vai trazer agora. Se a brigadeirinha é difícil, é comer só um. Se apaixone. Adorei aquilo ali, viu? A gente vai lá para o Armando Mendes. Atenção, o Lucas é que vai dizer alô, viu? Diz alô aí, Lucas. Alô. Se a brigadeirinha é difícil, é comer só um. Levou. Levou. Acertou. Você tem que vir buscar. Quem está falando? Alessandra. Alessandra. Tudo bem, Alessandra? Tudo bom. Quem está em casa contigo aí? Sou eu e minha filha. Quantos anos tem tua filha? 15. Ela não gosta de chocolate, não gosta de brigadeiro, né? Ela gosta. Chega... Sou até confiada, né? Quem é que não gosta, né, Alessandra? Verdade. Pois é. Então tem que vir buscar hoje até as 5 horas da tarde, tá bom? Tá bom. Obrigada, Alessandra. Parabéns, Alessandra. Obrigado, viu, Márcia? É o bigodão. É o bigodão. Dá mais uma vez o telefone para contato aí. Pessoal, para você que quiser fazer encomenda para esse final de semana, centros, bolos, caixas de presentes, bandejas, liga no 99344-9227. São mais 17 sabores para você, viu, pessoal? Um beijo para todo mundo. O programa da comunidade vai terminando. Aqui na semana que vem, na sexta-feira, tem mais brigadeiro com sim a brigadeirinha. Fica ligado você que tem do outro lado, viu? Um grande beijo, um ótimo fim de semana.